Música A gente vai fazer um assalho, mas... Não, 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 não. A gente vai fazer um assalho. Não, não, não. Não, não, não. Eu tinha feito um assalho. Eu tinha feito um assalho. Até ganhei o torreiro. Ah, não, não. Deixa eu adiar o rapaz aqui. Deixa eu adiar o rapaz aqui, tá? Deixa eu adiar. Tá se guardando? Oi. Ó, eu só não ver isso ali, eu griei um pedidinho de grau. É, eu dei todas as pedras. Eu ouviu aqui o torreiro. O罪 é o brilho. Vou só não ver os torres. Eu mobile para vir, né? Eu vou conseguir o brilho. neutral para vir... ... Se você vai ver hoje, não vai lá, tá fazendo uma namônia, né? É, mas vai pra gente bater pra gente bater. Eu quero levar tudo que não, né? Não, tá feito. Se dá, tô perdido mesmo. Tô perdido. Gostei um pouquinho, mas não fui o meu. É. E aí Eu não vou ver que o mesmo é o nosso dia. Fez o torneio na Santa Sé. Você viu, nós dois? Vamos lá. Olha a cena. Você não pede que a gente deixe a lula, que a gente não sabe o que é 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 o que é. Me dá a vantagem. Isso aqui é pior que o alto. Toninho entrou também? Toninho entrou, mas tem que jogar pro alto. Coincido? A gente tem 5 quartos. E a gente tem que jogar pro alto. Antes de ver se vê perder as minhas malvências, O que é isso? 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 O que é isso?